Morro do Guara Que te pega, te caduca, que fode teu bucetão A tropa, a tropa, tá passando de fuzil na mão A tropa, a tropa, tá passando de fuzil na mão Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safada, elas querem sentar pro Hot Wheel Que puta safada, elas querem sentar pro Hot Wheel Elas passou, olhou, chamando atenção Que puta safada, elas querem sentar pro macarrão Que puta safada, elas querem sentar pro macarrão Que puta safada, elas querem sentar pro macarrão Vamos de marcação Morro do Guara, vem pro Morro do Guara Morro do Guara, vem pro Morro do Guara Tu, tu tá vendo Hot Wheel e que dá condição Tu tá vendo macarrão e que dá condição Que te pega, que caduca, que fode teu bucetão Que te pega, te caduca, que fode teu bucetão A tropa, a tropa, tá passando de fuzil na mão A tropa, a tropa, tá passando de fuzil na mão Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safada, elas querem sentar pro Hot Wheel Que puta safada, elas querem sentar pro Hot Wheel Elas passou, olhou, chamando atenção Que puta safada, elas querem sentar pro macarrão Que puta safada, elas querem sentar pro macarrão Que puta safada, elas querem sentar pro macarrão